Administrar as despesas da casa já não é fácil, né? Agora imagine ter que conciliar as contas, salários e pagamentos de todo o Estado. É isso mesmo. Para agilizar e tornar tudo isso ainda mais transparente, o governo do Estado do Pará investiu em um sistema de alta tecnologia. Vamos ver. Aqui no Pará são 144 municípios para gerenciar. E para facilitar as contas e os orçamentos, o governo lançou o novo sistema integrado de administração financeira do Estado do Pará, SIAF. O novo sistema passa a ser utilizado a partir do próximo dia 16 de janeiro em todas as secretarias e entidades do governo do Pará. A plataforma começou a ser desenvolvida há quatro anos com o suporte de uma empresa canadense. Hoje significa que nós pegamos um sistema que vai ficar na vanguarda do país. O que vai permitir? Integrar não só o orçamento com o pagamento, vão ficar muito mais ágeis os pagamentos, mas principalmente integrado ao portal da transparência. Os órgãos de fiscalização do Estado, tribunais de contas e a população vão poder ver com muito mais clareza para onde é que o dinheiro do Estado vai. Para a implantação do SIAF, os servidores públicos começaram a ser treinados em outubro do ano passado. Para os servidores, eles vão conseguir trabalhar de uma forma mais dinâmica, você consegue centralizar os processos desde o início do foco do planejamento, do orçamento, para a execução orçamentária e até os pagamentos. A vice-governadora do Pará emitiu o primeiro documento eletrônico do sistema, uma nota de empenho da Casa Civil. Durante a cerimônia, os servidores que ajudaram no desenvolvimento do sistema foram homenageados. Obrigada.